E agora do São Paulo, olha a remada para Delmar, turma e colheu, desceu, só tem de uma frente, devolve para Valdeir, entrou na cara do gol, pintou o segundo, Ciro Lirulá, Ciro Lirulí, Valdeir é o nome dele, Valdeir mata o lindo, o gol ia só, que está de um lado só, no contrato, aqui escapou o tricolor, Valdeir, esse menino, o bonganero tocou, valia fora, bateu em algum morrinho, alguma coisa, ele era só, bateu na troca e acabou desviando um pouquinho, um pouquinho, o Tuki se prepara e entrou.